Música Sonho que se sonha só Chega barulho! Sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é real Viva Raul! 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 E você, pra onde você for E você, eu ouço Mas não me deixe aqui E quando eu sei que tem Só mais estrela, como aí E você, você é Só mais estrela, como aí E quando eu sei Só mais estrela, como aí E você, eu ouço E você, eu ouço